Luzia, Giovanna Antonelli e Beto Falcão, Emílio Dantas, vão ter um reencontro apaixonado na novela. Segundo Sol, depois de avistar a amada em Salvador enquanto anda pelas ruas da cidade. O marido de Carol, Débora Seco, mulher responsável por fazer a marisqueira acreditar ter perdido um filho no passado, vai até Baiporam, onde se conheceram anos atrás, e se aproxima de Cacau, Fábio Lua Nascimento, se apresentando como Chico e com a intuição de que Luzia vai aparecer no local, aluga sua casa, as cenas estão previstas para irem ao ar. A partir do dia 9 de junho, Beto aluga a casa de Cacau e Baiporam. Segundo o colunista Daniel Castro, a irmã de Luzia desconfia de Beto quando Ícaro Tassuede chega em sua casa e o homem se apresenta como Miguel, você não. Disse que se chamava Chico, pergunta a ela, e Beto é direto, Francisco Miguel tem o Luz. Dois nomes, alarmada. Cacau pergunta ao sobrinho prostituto que tem feito programas com a mãe. Se ele não tem recordações de Miguel no passado, quando ainda era criança, lembro vagamente. Da cara dele, só lembro que eu queria que ele se casasse com a minha. Mãe, pensando bem, parece um pouco, declara o funcionário do bordel de Laureta, Adriana Esteves. Suspeitando ainda mais de Beto, a mulher diz a Luzia que Miguel pode estar de volta à cidade e pede que ela não tome nenhuma decisão precipitada já que é uma foragida da polícia. Luzia e Beto se reencontram e vão para a casa de Cacau em Baiporam, a famosa DJ que adotou o nome Ariela após seu retorno ao Brasil avista Beto mas não tem coragem de se aproximar e decide ir embora, enquanto espera a barca, ela sente um toque em seu ombro e fica surpresa ao ver que se trata de seu grande amor, ela, então, dispensa a groa, André Dias, que iria acompanhá-la de volta a Salvador e permanece na cidade com Beto, nem sei o que dizer, fala, eu sabia que você iria vir, iria vir me encontrar, eu lhe vi na rua, em Salvador, e aquela visão, aquela visão, Luzia, mudou minha vida, declara o artista que terá sua falsa morte desvendada por Durelice, Roberta Rodrigues, os dois seguem para a casa que ele alugou de Cacau e ela se espanta ao ver que ele recriou a decoração que o local tinha no passado, ficou ótimo, ficou igualzinho, se lembrava de tudo, porque você fez isso, porque você voltou pra cá, Miguel questiona ela porque foi aqui nessa casa que eu passei a época mais feliz da minha vida, vivia com muito pouco e me sentia o homem mais rico do mundo, responde Beto, eu quero viver com você pra sempre, não demora até o clima esquentar entre os dois apaixonados, tô me sentindo num sonho, num sonho bem doido, mas num sonho bom, muito bom, fala a DJ e o companheiro concorda também, e não quero acordar nunca mais, na sequência, eles transam e Luzia questiona Beto sobre o que ele andou fazendo em sua ausência, que saudade que eu tava de você, me fale um pouco o que aconteceu, onde cê tava esse tempo todo, pede, mas ele desvia o assunto não vamo falar nada, nem de passado, nem de futuro, vamo curtir esse momento um pouquinho, durante o dia, eles relembram os velhos tempos catando sururu na praia e fazem declarações de amor um ao outro, eu quero viver com você pra sempre, promete que nada nem ninguém vai separar a gente, pede Luzia, Beto, então, a surpreende com pedido de casamento, prometo casa comigo, Luzia, vamo viver junto até morrer, me dê sua mão que eu não largo nunca mais, por caralboa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti